A paz do Senhor, muito bom dia, um ótimo feriado pra você, que Deus te abençoe, que Deus toque na sua vida nesse dia, não sei se você vai trabalhar ou não, mas hoje é feriado no território nacional e que Deus possa te abençoar nesse dia, amém? Então, queridos, hoje nós vamos falar sobre a palavra de Deus e nós vamos refletir sobre o texto que está em Atos dos Apóstolos, no capítulo 3, onde nos é mostrado, nos é falado sobre aquele homem que estava à porta formosa do templo e João e Pedro estão indo para a oração, que eles faziam habitualmente todos os dias e aquele homem que não podia andar, que era paralítico, ele vivia e diz a palavra de Deus que ele ficava ali na porta formosa do templo, sentado nas escadas pedindo esmola e ao verem Pedro e João, ele então se volta para esses homens e ele vai fazer o que ele faz sempre, ou fazia até então sempre, que era pedir esmola, e quando ele pede esmola, Pedro e João se voltam para ele e diz assim, nós não temos prata, nós não temos ouro, mas o que nós temos nós te damos, em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levanta e anda. Irmãos, irmãs, aquele homem levantou e andou no mesmo instante, e a Bíblia diz que ele entrou no templo glorificando a Deus, por quê? Com a sua limitação física, ele tinha um problema físico, um defeito, ele não podia entrar no templo, ele ficava só lá fora, mas agora, ele pode entrar no templo, ele pode louvar a Deus, porque ele foi curado pela ousadia de dois homens, que se voltaram para ele, e em o nome de Jesus, aquele grande milagre aconteceu. Então, olha só, neste dia, nós precisamos aprender uma lição muito séria, e a lição é, nem sempre nós teremos o que as pessoas nos pedem, ou podemos ir além, nem sempre nós devemos dar às pessoas aquilo que elas nos pedem, mas sempre devemos dar às pessoas aquilo que nós temos, nós temos Jesus, e se temos Jesus, temos o Espírito Santo, e se temos o Espírito Santo, temos a instrução, temos a orientação, temos a condição de reagirmos diante das abordagens que nós recebemos todos os dias, não importa qual seja ela, talvez alguém lhe peça para você, de repente, dar uma orientação de como a pessoa pode fazer uma coisa que você entende, que você entende, que você entende a luz da palavra, que pode ser diferente. Então, o que acontece? Hoje, em nome de Jesus, eu te peço, sempre que você estiver próximo de alguém, ou sempre que alguém te abordar, diga isso, o que eu tenho, eu lhe dou, em nome de Jesus Cristo, eu te dou a orientação de paz, eu te dou a palavra certa, eu te dou a orientação da palavra, eu te dou a orientação do nosso Deus poderoso, Deus, aleluia, seja uma agenda de transformação, pois Deus quer usar você, assim como usou Pedro, assim como usou João, deixa eu orar pela sua vida. Senhor, em nome de Jesus, usa este meu irmão, usa esta minha irmã, meu Deus, para assim como João, e assim como Pedro, Senhor, essa pessoa possa ser usada por ti para abençoar muitas vidas. E eu te peço isso, meu Senhor, em nome de Jesus, que essa pessoa tenha um dia muito abençoado, e que seja um dia onde ela se volte para aqueles que estão próximos a ela, e ela dê algo a essas pessoas, em nome de Jesus. Amém. Amém. Seja ousado, seja corajoso, e dê às pessoas aquilo que você já tem em Jesus Cristo. Amém. Deus te abençoe. Até mais.